A única coisa que eu sei é que assistindo a TV Brasil, que é maravilhosa, de repente, não mais que de repente, sabe aquela tranqueira, aquela coisa da pitangona lá, que encheu o rabo de grana com a caixa? De repente ela me aparece, ai que nojo, naquela propaganda do TSE tinha que ser, pra falar que as mulheres são discriminadas dentro do próprio parlamento, vocês, são tão ridículas, a esquerda, você é tão ridícula, que você é sempre vítima de tudo, e nós somos vítimas de você, éramos, porque não somos mais, entendeu? Olha o numerinho aqui, olha o numerinho, olha o número, não somos mais, pilantra, porque ela é filha do Benedita, sabe Benedita, senadora Benedita? Eu sou Benedita, oi Benedita, ai será Benedita? Ligou pro Boca de Veludo? Ajuda minha menina, ajuda minha menina, aquela que virou sapatão depois que perdeu os patrocínios, porque, nossa, elas perdem patrocínio, né Daniela? Todas vocês, vocês viram tudo sapatão, ai a gente está sofrendo, vocês são o sofrimento, principalmente desse país, vocês são a razão do sofrimento deste país, ponto final, e olha, não se espantem com esse negócio da, porque não aprovou o voto impresso, sem eleição, sem lisura, não tem eleição, porque esse bando de ladrão com voto contado, não o que aquela pilantra quer fazer da PEC 135, que é um pau mandado do PSDB, é uma pilantra, junto com aquele pilantrinha lá de Londrina, não, sem lisura, não tem eleição, não, não tem eleição, não tem eleição, tamo junto, Braga Neto, beijo de vocês, tudo de bom, e eu vou que vou, eu vou, quero agradecer por estar vivo, a vida, grande beijo.